Para Rossi, desembarque pelo lado esquerdo. Ao desembarcar, leve atendamente os pássaros do trem a plataforma. Nessas top são por rápido, e hoje que é Nessas em Rossi. Desembarque pelo lado esquerdo. Muito obrigada. Opa, opa pessoal. Primeiramente, boa tarde atores, boa tarde. Queria desejar muita paz, muita positividade, valeu. Eu me chamo da arte, esse é o meu mano Capitulo. E a gente veio trazer um pouco de arte e música para o seu vagão. Lembrando que a nossa intenção aqui não é atrapalhar nem incomodar a sua viagem, valeu. Vou deixar uma simples pergunta, e é só levantar a mão que a gente para de tocar em troca de vagão sem problemas. Alguém aqui nesse lado se importaria com um pouco de arte e música no vagão? Valeu, muito obrigado pela atenção. Alguém aqui nesse lado se importaria com um pouco de arte e música no vagão? Valeu, obrigado pela atenção de todos. E é isso, espero que gostem. Alguém aqui neste 서ca? Alguém aqui no Rio Grande do coitado Alemano aqui nesse lado se importaria com todos os Back那么. E é isso, espero que gostem. Nas companhias de arte e música no A hora é de viajei, se ela botar fé na minha história, é que é de gosto dentro do coração. Viste ter um ano mais bonito, eu vou na ilha de Madagascar. O pó que tinge a fama, o time na violão, a quantidade de quem sabe onde quer chegar. Eu parei a flor do seu rio, só que eu já a tua voz me encerra. Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não tem mais a gata, mas tem o dia a gata pra me consolar. Eu parei a flor do seu rio, só que eu já a tua voz me encerra. Pela noite, cantei um verso daquele velho samba pra luar. Pela noite, cantei um verso daquele velho samba pra luar. É isso pessoal, muito obrigado pela atenção. Bom, realmente eu quero agradecer a todos pela atenção, pelo espaço cedido e também pelos aplausos, valeu? Meu irmão Capito vai estar tocando mais uma música pra gente. Enquanto isso, eu vou estar passando pro nosso rio de chapéu. Lembrando que o chapéu do artista não aceita só dinheiro, mas sim também um sorriso, um aperto de mão, uma crítica, um incentivo e um boa tarde. Qualquer coisa, filha do coração, é e sempre será de grande ajuda pra carreira artística, valeu? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vagão. Cê me encantou demais, mas no seu coração, é e sempre será de grande ajuda. Cê me encantou demais, mas no seu coração, é e sempre será de grande ajuda. Isso eu quero te dizer, que essa canção sempre será de grande ajuda. Cê me encantou demais, mas no seu coração, é e sempre será de grande ajuda. Cê me encantou demais, mas no seu coração, é e sempre será de grande ajuda. Fiquem com Deus e até o próximo vagão. Muito obrigado, tamo junto, valeu.